Responsável por abastecer cerca de 70% da cidade, essa estação de tratamento de água do Saai, quase na saída de Cruzeiro para o sul de Minas, leva diariamente 1 milhão de litros d'água. Essa é a quantidade necessária para atender o consumo dos cruzeirenses nessa época com baixas temperaturas. No verão, esse número pode ser até três vezes maior. Nessa estação de tratamento, pode ser reservado 4 milhões de litros d'água, o suficiente para atender a população em qualquer época do ano. Os alunos da Escola Educarte foram conhecer os processos de tratamento da água e entender que existe um processo longo e complicado até que a água chegue em nossas torneiras. A primeira etapa é a adição de elementos químicos que ajudam na purificação da água. Por esses canos, passa água que chega direto da captação. O segundo passo acontece nessas piscinas, é a filtração. Depois vem a cloração, a fluoretação e a correção de pH. Deu para perceber que não é nada fácil o processo que torna a água potável para o consumo humano. Eu achei muito bom porque a gente aprendeu sobre a água, sobre como colocar um floro, cloro, como que ela vira potável. Aí a gente fica com mais segurança, sabendo que a água que a gente vai beber é boa. Como a água chega até a torneira, o caminho que ela faz, até chegar a ETA, até chegar a nossa água. E a importância também de economizar a água, né? Muito, porque uma hora a água do mundo vai acabar. Essas visitas proporcionam uma maior transparência no trabalho realizado pelo SAI. Por aqui tudo é feito de olho na qualidade e na segurança da população que pode ter em casa a água tratada.